Entrevista do dia. Entrevista do dia. Um grande patrimônio do nosso município. Essa quinzena, ela foi um pouco complicada em praticamente alguns bairros de Iguaçu, em quase todos os bairros altos da cidade. A água realmente não chegou nas torneiras. Era previsível esse problema aí? Andresa, com a temperatura, realmente o calor está muito forte, como você estava falando aí, nós temos problemas no verão. Mas desde 31 de dezembro, que não chove mais, viu? O calor muito intenso. O consumo de água aumentou muito. Mas eu tenho certeza que toda a população sabe que está chegando água em sua casa. Antes de ontem, foi terça-feira, é que rebentou a adutora. Foge o nosso controle, foge das nossas mãos. Rebentou a adutora de São Felipe, que é 70% da água consumida em Iguaçuí. Então nós ficamos 13 horas sem chegar a 70% da água para ser tratada nas nossas estações de tratamento. Quando acontece isso, realmente, dois dias até que sai ar, tudo, dá problema. Mas, geralmente, nesses 14 dias que eu pensava que nós teríamos problemas muito sérios, o SAAI eu acho que conseguiu atender a contento a nossa cidade. E no caso dessa adutora específica aí em Santiago, né? São Felipe. São Felipe, perdão, né? O que aconteceu? Por que esse rompimento aí? Nós temos adutora, não é só de São Felipe, a de São Felipe, a da Luzia, com 20 anos de vida útil vencido. Adutora até amarrada com elástico. Foi quando eu disse da outra vez que eu estive aqui, a água chega na estação de tratamento porque aprendeu o caminho. E, graças a Deus, nós estamos conseguindo levar. E esperamos que a próxima adutora que está sendo feita, que vai chegar a 105 litros por segundo na estação do Morro do Cristo, o problema será resolvido definitivamente em Guazuí. Outra coisa que complicou muito, a gente veio aqui falar sobre isso, a cor da água, né? Que estava chegando nas casas realmente assustava essa situação da cor da água. O filtro, a promessa do filtro de consertar foi no dia 20 de dezembro, mas ainda algumas casas, a reclamação continuou aí, entrando em janeiro. É, nós, já parece que numa outra entrevista com vocês, falamos por que da cor da água. Realmente, nós perdemos, nós tivemos de parar dois filtros que filtrava para nós, que clarificava 60 litros por segundo. É 40% da água nossa. Nós tínhamos duas opções. Ou desviava a água, mandava menos água para a cidade, para trabalhar só com a capacidade do nosso filtro, ou teria algum probleminha de vez em quando, que eu acho que eu optei pela segunda. Ter algum problema de vez em quando com a cor da água, mas fornecer mais água para a cidade. E nós já fizemos. Realmente, a chuva nos atrasou. Eu prometi aqui que até dia 20, um filtro estaria pronto, e nós só conseguimos fazer este, completar o serviço, dia 30 de dezembro. E acredito que até segunda-feira, agora, agora, nós estaremos com outro filtro trabalhando. E acredito que a partir daí, nós não teremos mais problema de água amarela no nosso município. E que não é só no nosso município. Eu sei de cidades por perto aqui, tocado por companhias muito grandes, que todo mundo reclama de água amarela. A Josi, lá do Nova Guaçuí, nossa ouvinte aí, está participando do programa, fala justamente sobre isso. O que vai ser feito para melhorar a qualidade da água e a falta dela, né? Nova Guaçuí é um bairro que sofre muito com essa falta da água. Zé Maria. Nova Guaçuí sofre. Por quê? É porque, vamos dizer, o encanamento que estava indo para lá, é para quando tinha, vou dar só exemplo, não estou citando, 10 casas, hoje tem 20, tem 30. Então é complicado, nós temos que trocar. Isso são serviços caros, que o SAAI ainda não tem recurso para fazer. Nós vamos começar a trabalhar os pontos críticos. Morro da Jurema, Nova Guaçuí, Balança, ver se a gente vai devagarinho. Mas nós não podemos, nós não temos recurso. São recursos na ordem de 1 milhão e 800 mil reais. O SAAI não tem esse dinheiro. O SAAI tem uma arrecadação mensal de 200 mil, em torno de 200 mil, e tem um custo de 180, 190 mil. Sobra 10 mil para me investir. Então é difícil. Você falou sobre esses bairros aí que ficam em partes altas da cidade, são bairros que sofrem demais com essa questão da água. Nova Guaçuí não fica num local alto, mas sofre com a distribuição. E a gente já falou da obra. A obra está parada. Por que essa obra está parada, se realmente é ela que vai solucionar esse problema de falta d'água nessa cidade? Eu acredito que o setor responsável por isso no município tem trabalhado intensamente, buscado. Mas nós temos que passar numa faixa de domínio do DR, que é aqui a estrada que vai para Santiago, o Bairro de Asfalto. E eles nos fizeram 14 condicionantes, mandaram 14 condicionantes, pagamos, fizemos o projeto. Agora estamos na dependência deles liberarem. Só que é Estado. Chega lá, fica em cima da mesa, o técnico atende a hora que quiser, enquanto isso a nossa situação aqui vai agravando. Então nós dependendo... O prazo que era para o meio do ano, nem se sabe se vai ter. É, mas eu acredito ainda que possamos fazer até no meio do ano. Que a Secretaria de Obras, que é envolvida com a adutora, que faz as obras do município, vai atender até o meio do ano, se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente espera por isso, com certeza. E não tem jeito. As pessoas no Facebook e em outras redes sociais especulam muito dessa situação. Já perguntei uma vez, eu volto a perguntar. O SAAI vai ser vendido com tanto problema que o pessoal tem apontado, a gente vê aí dessa falta d'água, você mesmo falou encanamento amarrado com um elástico, de tão velho. A água sabendo o caminho para onde vai, isso é arcaico, né? Com tanto problema de infraestrutura, o SAAI vai ser vendido? Não tem nenhum fundamento falar que vão vender o SAAI. O SAAI é um patrimônio, um grande patrimônio deste município. Nós estamos trabalhando para realmente salvar o SAAI, botar em situação que vai prestar o seu serviço com muita eficiência. E eu tenho certeza disso. O SAAI vai prestar serviço com muita eficiência nessa cidade aí. Para 2004, tem a promessa de aumentar esse volume de água, chegar realmente à água nesses bairros. Mas existem outros planejamentos aí para o SAAI em 2004? Obras aí da Funasa? 2014. 2014. Perdão aí, estou voltando a 10 anos. Nós temos um trabalho, vamos dizer, o principal trabalho nosso para a água da cidade, que seria um trabalho para 30 anos, eu acredito que a adutora que vem com tubulação de PVC de 300 milímetros, vai atender a nossa cidade com 30 anos, até 30 anos para frente. É o nosso planejamento. Essa troca de tubulação, essas redes velhas, vão ser trocadas devagarinho. Se o governo federal nos arrumasse dinheiro, é claro que nós faríamos isso muito mais rápido. Mas com o recurso próprio do SAAI, é mais demorado. Mas nós estamos planejando. Nós já vamos começar a fazer, atender pontos críticos com o Morro da Jurema. São três casas que não chegam a água. Não vamos fazer chegar. Que são as obras mais baratas. Mas as obras caríssimas, não tem como. Um milhão e oitocentos para o SAAI, hoje, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí você falou dessa questão de recursos, que espera aí dinheiro do governo federal, mas uma campanha foi feita durante todo o 2013, realmente, para o pessoal ficar em dia com o SAAI. Como é que foi essa campanha? Deu para arrecadar? Deu para colocar realmente contas? As pessoas que estavam devendo há muitos anos, elas pagaram essas contas? O Andrés, eu falei que gasto 180, 190, médio de 180 mil. O máximo que nós chegamos a receber no mês lá, foi 218 mil, que me parece. O resto está sendo 180 mil, 190 mil. Eu tenho certeza que o pessoal ainda vai ver que realmente precisa do SAAI. Nós somos uma das tarifas mais baixas do Brasil. Então, se o pessoal realmente pagar as suas contas direitinho, o SAAI tem como investir mais. Se não pagar, como eu vou fazer, gente? A prefeitura, a prefeita Vera Costa, não pode mandar dinheiro da prefeitura para o SAAI. Lá é uma autarquia totalmente independente. O SAAI tem que caminhar com as suas pernas próprias. Ele tem que arrecadar e investir. Precisamos arrecadar. Precisamos que a população se conscientize que realmente as nossas tarifas são baixas e que pode ser paga. R$ 17,00 por mês não é muito dinheiro. Mas se todo mundo pagar, nós teríamos uma arrecadação de R$ 250 mil. Mas, infelizmente, ainda estamos baixos. É justamente nesse ponto que eu queria chegar. As tarifas baixas. Mas em algumas casas, lá no bairro São Miguel, hidrômetros já começaram a ser colocados nas casas. Como é que esse plano, quem que vai receber esse hidrômetro, como é que o SAAI fez essa seleção? Não, nós temos que hidrômetrar é 4 mil casas no município. Não é, Pai e São Miguel. É porque, é porque, geralmente, a água tem que ser medida e, às vezes, até reduz o custo da pessoa. Quando se paga por tamanho da casa e não por medir a água, as pessoas pagam R$ 27,00, R$ 28,00. E se as pessoas realmente economizarem água, vão pagar R$ 17,00. É R$ 20,00. Você acha que pode ser bom para o consumidor isso? Se o consumidor quiser economizar que a água tratada não se pode jogar fora, vai ser bom para o consumidor. Então, ele vai pagar o que ele consome e não o que fazer. É R$ 27,00 o seu mínimo porque você tem a casa desse jeito. Então, o hidrômetro, isso aí é toda cidade. Eu acho até que não tem nenhuma cidade com 4 mil casas sem hidrômetro e o SAAI consegue ficar de pé. Só o Guaçuí. Reserva. Os reservatórios estão complicados por falta de chuva ou não há reserva aqui de água? Essa adutora arrebentou. Vocês tiveram água para quanto tempo mais? Vou te falar. A nossa captação hoje está bem. Com aquela chuvada que deu o mês de dezembro, a captação está normal. Nós estamos captando toda a água. O volume que chega no SAAI é tranquilo. A nossa reservação, que é 1 milhão e 500 mil litros, que dá para 8 horas. 8 horas? Nós precisaríamos de uma reservação técnica, seria para 2 dias. Mas se eu tivesse uma reservação para apenas 1 dia, que seria 5 milhões de litros, nós estaríamos bem. Teve um problema que nós ficamos com sem chegar a água 13 horas, nós estaríamos bem. Nós teríamos uma reservação para 24 horas. Mas custa caro. Eu teria que fazer 3 milhões e 500 mil litros de reservação a mais para ficar com reservação para 24 horas. Isso é dinheiro, gente. É dinheiro que o SAAI tem que investir e quem não tem. Então nós temos que chegar junto ao SAAI para podermos fazer o SAAI sair para frente. Isso é importante. Zé Maria, eu queria conversar mais, mas nosso tempo acabou. Que isso, menina? Rápido desse jeito. Eu já estou acostumando com vocês aqui. Gente, quem quiser participar, pode continuar mandando as perguntas. A gente vai mandar para o Zé Maria qualquer coisa, responde amanhã. Mas é importante dizer que está calor, vai continuar quente. O que o pessoal tem que fazer aí para evitar a falta de água? Economize água. No período mais melhor, clima menos, nós gastamos mais ou menos 4 milhões, 4 milhões e poucos litros de água por dia. Hoje o consumo está a mais de 6 milhões de litros dia. Então o SAAI tem que dar muito curto para atender a população. Mas eu tenho certeza que a administração do SAAI, a equipe que está lá, luta por isso. Tenho certeza.